Daí, prossegue assim. E se transformaria no guiamento prático em direção a uma meta real. Essa meta, por sua vez, não poderia resumir-se à imagem embelezada de um socialismo futuro, que justamente por ser apenas um ideal hipotético, perdia metade da sua força de ataque. Principalmente perdia sua força de ataque no momento em que o próprio comunismo real existente contrastava com essa ideia. Então, o que nós vamos opor à maldita civilização ocidental? Tem que ter alguma coisa. Foi assim que, ao amaldiçoado Ocidente, acabou se opondo, quase que por automatismo, o mais óbvio e o mais fácil modelo alternativo, cuja simples localização no espaço parecia predestinar a esse papel, o Oriente. A invasão das ideias orientais começou no século XIX, com a sociedade teosófica de Madame Blavatsky, o orientalismo universitário e a moda dos temas orientais nas artes plásticas e na música. Logo, sofreu um upgrade considerável pelas mãos de Carl Gustav Jung, do eruditíssimo historiador romeno Mirce Eliade, e de inúmeros estudiosos de primeira ordem, como Heinrich Zimmer, o conde Carl Fried von Durkheim e Ananda Kaku Maraswan. Mas até aí tudo não passava do resgate de patrimônios intelectuais e espirituais, intelectuais e estéticos, não raro de valor genuíno, que em nada podiam fazer mal à civilização do Ocidente. Ao contrário, o fato de que ela se abrisse a esses valores só mostrava a autenticidade das suas pretensões universalistas e a sua capacidade de absorver sem preconceitos toda a história de conhecimentos. O culto do Oriente só assumiu as feições de um confronto belicoso mediante as obras e a influência de um personagem tido como uma das encarnações máximas do tradicionalismo reacionário do século XX, cuas contribuições decisivas ao espírito de 68 são ainda o mais bem guardado segredo de polichinelo que já se viu no mundo. Refiro-me ao doutrinário francês René Guénon, 1886-1951, que terminou seus dias no Egito como devoto muçulmano. Seu livro Oriente e Ocidente, de 1924, sob as aparências de um mero estudo comparativo, é uma verdadeira declaração de guerra, culminando no esboço de um plano para a ocupação cultural e mesmo militar do Ocidente pelas forças orientais, especialmente islâmicas. Isso em 1924. Seja por ignorância genuína, seja por astúcia, Guénon reduz a civilização do Ocidente a uma mescla de capitalismo, materialismo cientificista e pseudo-religiões populares. Ou seja, ele pega o Ocidente que aparece na mídia e dá como se fosse o Ocidente inteiro. Os últimos resíduos de espiritualidade que ele enxerga nela são a maçonaria decadente e o catolicismo reduzido a uma perspectiva exotérica, já sem contato com as fontes da tradição primordial. Bom, o Guénon dá aplicação universal a esse conceito de esoterismo e exoterismo, que a rigor só se aplicam ao Oriente Islâmico. Isso não existe mais. Por exemplo, é muito difícil você ter um budismo esotérico e um exotérico. É muito difícil sabendo ter isso. O judaísmo, então, o que é o judaísmo exotérico e exotérico? São as mesmas pessoas que eu represento, são os mesmos rabinos. Está certo? Então, mas no Islâm existe literalmente o que eles chamam de distinção entre a casca e o miolo. Quer dizer, a casca é a religião popular, legalitária, feita para todo mundo e obrigatória. E existe o lado interior, que é uma espécie de devoção livre, que as pessoas se entregam para isso. Então, o Guénon dá aplicação universal a esse conceito. Eu acho isso totalmente, do ponto de vista histórico, não faz o menor sentido. Fontes localizadas, é claro, no Oriente, mais especificamente, na região da Sibéria Central, da Malásia e do Tibete, percorrida por Ferdinando of Sendovski em 1920, segundo a narrativa do livro Bestas, Homens e Deuses, onde o famoso explorador conta ter penetrado no santuário subterrâneo do próprio rei do mundo. Coincidência ou não, essas regiões são as mesmas onde se concentra a maioria das sete torres do diabo, centros irradiadores, segundo o próprio Guénon, de influência diabólica sobre o planeta inteiro. Então, esta coisa do rei do mundo é um dos aspectos mais obscuros da obra do René Guénon, que eu creio que em 1927 teve até um debate no rádio com Jacques Maritain em torno dessa figura do rei do mundo, da qual o único depoimento que existe é o desse livro do Ferdinando of Sendovski, que ele é um sujeito que fugiu da Rússia no tempo da Revolução e fugiu a pé, pegou uma espingarda, uma sacola com comida e percorreu o meio mundo, passando pela Mongólia, etc., até conseguir escapar da região dominada pelo soviético. No caminho, ele encontra os monges que o levam, então, a templos subterrâneos, onde está lá o templo do rei do mundo. O rei do mundo seria o cidadão em torno do qual gira toda a história terrestre. De todos os sinais da empurrança espiritual católica na época, as aparições de Fátima, os milagres de Santo Padre Pio, o fornecimento da vida intelectual católica na primeira metade do século XX, Guénon nada quis saber. Ele desconhece tudo a respeito. Ele nunca cita. Mesmo o próprio Maritain, ele conheceu o Maritain pessoalmente, ele não dá sinal de ter prestado grande atenção na obra do Maritain, que não era o maior dos filósofos, era apenas o mais popular, o mais conhecido. Para ele, tudo que não tivesse um canal direto com os templos desconhecidos de Agartha e Shambhala, que são as duas cidades subterrâneas de onde estariam lá o rei do mundo, era no máximo exoterismo, se não antitradição pura e simples. Dessa imagem unilateral de um ocidente espiritualmente devastado, Guénon só havia três saídas possíveis. A queda definitiva na barbárie, a restauração da igreja católica sob a orientação secreta de mestres espirituais islâmicos e a ocupação do ocidente pelo islâmico, seja por invasão cultural, seja humano militar. Encontrar-se com o reducionismo caricatural da sua visão do ocidente, a imagem que ele tinha das civilizações orientais era tão encantadoramente idealizada que ele chegou a proclamar que o bolchevismo jamais penetraria na China. Tão sólidas eram as defesas espirituais, expressão dele, da tradição chinesa. Não somente penetrou, como instalou ali uma tirania genocida duradoura, cuja violência ultrapassou em muito a União Soviética e o país de satélites. Um poçante magnético nas redondezas deve ter desorientado por momentos a agulha da bússola infalível que Michel Valsain acreditou ver em René Guénon. Michel Valsain é um romeno que esteve durante o tempo enfeitiçado por um guru local, ficou semi-loco e foi para a França pedir socorro ao René Guénon. O René Guénon reorientou, botou numa tarica e ele virou chefe da tarica. A geração seguinte de guénonianos não mudou de retórica. C. José Inácio, em Knowledge and the Sacred, Conhecimento Sagrado, 1981, descreve toda a história intelectual do Ocidente com mera preparação para o advento do salvador René Guénon. E em Ideals and Realities of Islam, Ideais e Realidades do Islam, 1966, só confronta os belos ideais da civilização islâmica com as tristes realidades do Ocidente. Se ele ocorrer com essa comparação das virtudes de um com os defesos do outro, também poderia ser invertido. Durante décadas, a devoção orientalista foi um culto privado no seio de grupos de intelectuais e ricos aficionados, inspirando inumeráveis perognações em busca da sabedoria e a criação de centros de meditação e retiro espiritual, como Monte Verità em Ascona Suíça, a Escola da Sabedoria de Hermann Kaiser em Darmstadt, Alemanha, e o célebre castelo de Georges Gurdjofr no Puyauré de Basse-Loges em Avon, França. Tudo isso só tinha gente rica e intelectual de primeira ordem nessa coisa. No Monte Verità morava ali o Hermann Hess, o Rudolf Steiner, todos eles conviviam nisso. Isso aí foi em 1920. A partir dos anos 1950, no entanto, promovido em grande parte pela indústria do show business e por celebridades das letras das artes, a moda das doutrinas e práticas orientais expandiu-se a imensas faixas de população na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, constituindo um fenômeno que só pode ser corretamente descrito como uma desaculturação em massa. Isso é muito importante. A desaculturação é você tirar um indivíduo da sua cultura e botá-lo parcialmente em outra, mas de maneira que ele não participe mais dele, se desidentifique da sua cultura de origem. Com certeza o mais rude golpe sofrido pela civilização do Ocidente antes da invasão islâmica que viria nos anos 90. A contribuição dos poetas da Beat Generation a popularização da moda oriental não foi pequena. Segue-se aqui o que diz uma historiadora, Carol Tonkinson. Aspas. Os beats não apenas adaptaram os ensinamentos de sabedoria do Oriente a um terreno novo, especificamente americano. Eles também articularam esses ensinamentos num ritmo vernacular jazístico das ruas, abrindo para a plateia popular o que tinha sido o domínio de acadêmicos sufocantes e tradutores pomposos. A voz dos poetas americanos recontava os ensinamentos do Buda para o público em geral pela primeira vez. Isto foi anos 50. Isto quer dizer, pelo menos uma década e meia antes do maio de 68. Em 1962, com a fundação do Instituto Esalen, em Big Sur, Califórnia, a revolta espiritual contra o Ocidente já havia alcançado as dimensões de um movimento unificado e autoconsciente. O Instituto tornou-se rapidamente o centro aglutinador daquilo que depois viria a ser designado com o nome de New Age, Nova Era. Então, em Esalen havia toda espécie de experimentos psíquicos, grupos de encontro, hipnose, programação neurolinguística, discos voadores, tudo que comprou o panorama da Nova Era estava tudo concentrado ali nesse Instituto de Esalen. Para agravar ainda mais o estado de coisas, tanto na América quanto na Europa, a onda orientalista veio junto com um novo estilo de crítica cultural e se disseminou rapidamente na mídia das universidades, representado pela Escola de Frankfurt por tipos como Sir Wright Mills, Margaret Mead e Saul Alinsky, entre outros, de cursos escritos, a civilização ocidental moderna emergia na mais branda das hipóteses, exatamente como havia descrito René Guénon, uma anomalia, um desvio do padrão universal humano, uma doença que tinha de ser eliminada a qualquer preço. Embora atuando em campos aparentemente distintos, culturalmente, New Age e New Left, Nova Era, Nova Esquerda, concorriam para o mesmo fim. Na verdade, sem o aporte concomitante da New Age, a Nova Esquerda teria ficado limitada ao campo superficial da política estricto-senso, sem apoio na tremenda revolução dos costumes, dos sentimentos e dos estilos de vida que marcou os anos 60 e 70. Aqui, o guénoniano ou shuoniano de estricta observância pode alegar que seus mestres, bem como todas as organizações esotéricas, aspas, autenticamente tradicionais, abominavam a New Age e, por isso, não podem ter nada a ver com o orientalismo vulgar de Esalen e dos Bits, ou com nenhuma outra forma de pseudo-iniciação ou contra-iniciação. Mas esse argumento é inócuo, pois, como observou um dos mais eminentes discípulos em termos de René Guénon, Jean Robain, aspas, Os tiers, por princípio, esse mundo regido por aquela lei de Newton metafísica que tem por nome degenerescência cíclica, organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar, senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas, em ré, quer dizer, neste caso, complementar, restaurar para cada indivíduo qualificado o nível de consciência original designado como Estado primordial ou adâmico e, de modo menos confessável, acelerar em modo subversivo o processo de decadência coletiva que, só ele, permitirá o advento de um novo ciclo. Então, a teoria embutida é o seguinte, nós estamos dentro da fase final do ciclo de decadência, então, nós temos que preparar a nova elite intelectual que personificará ou será a parteira do novo ciclo. Mas, ao mesmo tempo que nós preparamos essas pessoas qualificadas para este fim, visando um novo ciclo, nós temos que ajudar o presente ciclo a ir para o buraco mesmo. Entendendo? Então, isso quer dizer que a distinção entre a iniciação que leva os caras para cima e a contra-iniciação que leva para baixo não é tão profunda assim. Isso, eu sou testemunha de que isso aconteceu. Veja, eu vi isso. Não precisa entrar em detalhes biográficos agora, mas eu vi como uma organização pretensamente iniciática voltada a fins somente espirituais para preparar a elite futura, etc., está intimamente ligada com o seu de iniciação, contra-iniciação, até bandidagem. E aí E aí